Salve, salve, meu povo! Alô você! Galera, é o seguinte, na aula anterior, nós vimos diversos fatores quando aumenta o valor da tensão contínua nesse amplificador e a gente consegue um aumento, né? Lembra que o pastor disse, quando estava em 10 volts, aumentou de 117, o aumento era de 117, quando foi para 10 volts, aumentou para 308, ou seja, aumentando a tensão DC, vamos diminuir a tensão na base e quando aumenta essa tensão DC, aumenta também o ganho AC e esse aumento na tensão DC, consequentemente, leva a um aumento da tensão AC. Então, vamos lá para a aula da segunda parte, onde ficou prometido a gente fazer uma análise simplificada. Se liga na vinheta, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos, olha os QR Codes aqui, apimenta aí, pessoal, passa para a galera aqui, que vai ser legal para caramba. Vamos lá! É isso aí, voltamos, pessoal! Voltamos, voltamos, voltamos para a nossa análise simplificada. Olha só, lembra desse circuito aqui? Então, esse é o circuito. O que tem nesse circuito, pessoal? Nesse circuito, a gente vai ver exatamente os valores que nós temos aqui, que é todos esses calculados aqui, agora para 20 volts. Ok? Bom, e também temos esses valores que nós já calculamos, você pode rever na aula anterior, você vai entender como foi feito todos esses valores aqui. Tendo posse de todos esses números, vamos fazer o quê? Calcular o quê? O amplificador com realimentação parcial. Beleza! Realimentação parcial. E é, a tensão de saída do amplificador, como vista, vale devido, varia devido ao quê? A alterações de temperatura, valor de corrente do ponto Q, ou mesmo substituições do componente. Outro detalhe é que, quando a corrente CC aumenta, ocorre uma diminuição na resistência R'R, alterando o ganho de tensão. Isso aqui a gente já viu por este ganho aqui, que foi muito simples de ver, onde eu posso pegar a resistência R'R' do coletor e R' do emissor, dividindo, ou simplesmente pegando o valor da tensão de saída dividido pela tensão de entrada. Beleza? Então, temos aqui esse circuito, que agora vamos colocar aqui uma tensão de 10 volts, utilizando esse tipo de transistor. Para saber exatamente detalhes dele, é só você pegar o datasheet com essa numeração mesmo, tá pessoal? Então vamos lá. A corrente CA no emissor deve circular pelo resistor de 180 ohms, este, antes de passar pelo capacitor de desvio. De fato, isso vai acontecer, né gente? Uma tensão CA aparece no resistor de 180, chamado de realimentação. E é isso que a gente vai calcular agora nesta aula. Esse valor F, essa tensão F, vai ser igual à tensão do emissor. Tá? Essas tensões aqui vão ser iguais. Tendo esse circuito, sem o resistor de realimentação, o diodo emissor recebe toda a tensão CA de entrada. Toda. Com o resistor de realimentação, a tensão CA pode... de entrada aparece no diodo emissor e no resistor. Aparece no diodo emissor e no resistor. Então, a tensão de entrada vai ser o VBE. VBE vem da base até o emissor, dentro do transistor, e a tensão de saída aqui do emissor. Certo? Portanto, o que nós temos aqui? A tensão CA do diodo é igual à tensão CA da base menos a tensão de realimentação. É o que eu disse aqui, com esta equação, muito simples de ver. O VBE vai ser a tensão de entrada menos a tensão de saída. Então, como funciona esse circuito aqui? Quando a tensão de entrada aumenta, a tensão do emissor aumenta. Isso já ficou claro nas aulas anteriores. Como o resultado da tensão CA no diodo emissor é menor do que antes? O VBE, que é a tensão base emissor, vai ser igual à tensão da entrada menos a tensão do emissor. E aí nós podemos colocar esse circuito equivalente, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Esse 1,8. Esse aqui. Podemos transformar esse valor aqui como uma ponte de corrente. Esse 180 continua aqui. Aqui você vai ter um desvio. E vamos ter um 22,7, que seria a tensão interna. O Rzinho é esse 2,75, que eu posso colocar como uma tensão de carga. Então, agora, somando esses dois caras, o RC dividido por RE e o L'E. Lembrando que o R'E é esse 22,7 e agora eu tenho 180. Vou ter um ganho de 3,1. 13,1. Foi bem menor, né, pessoal? Anteriormente, a gente tinha um ganho de 117. Qual é a consequência desse resistor de alimentação? É isso. O ganho vai ser... O aumento vai dar a impedância de entrada da base. Eu tenho um aumento da impedância de entrada. Mas meu ganho foi para baixo, hein? Vamos ficar ligados com esse ganho aqui. E vou ter uma vantagem, que é menor distorção de sinais grandes. Vou ter um sinal... Lembra aquele gráfico que eu coloquei na aula, na primeira aula? Onde aquele gráfico... Eu queria ter um ponto que eu sente mais perto um do outro, para que esse valor fique bem próximo e essa curva ficasse quase como uma reta. Essa distorção eu vou ser perdida nesse momento agora. E aí, o que a gente vai montar agora? Fazer um estágio de cascata. Estágio de cascata é o quê? Aumentar o ganho de tensão na saída. O método é acoplar a saída amplificada no primeiro transistor na base do segundo transistor. O resultado é que o sinal da saída do segundo transistor é muito maior que o primeiro sinal de entrada. Então, vai ficar esse monstrinho aqui, pessoal. Poxa vida, hein? Vamos ver aqui. Vamos analisar. Coloquei aqui. O nosso circuito anterior era só essa parte aqui. Agora, eu vou acrescentar um outro, que é exatamente igual, pessoal. Observe, 10, 10, 2,2, 2,2, 3,6, 3,6, 1K e, consequentemente, a tensão RL de 10K. Ok? Para isso, vamos pegar esse indivíduo aqui e fazer o quê? A corrente CA no primeiro coletor tem vários caminhos a seguir. E, observa, realmente, a corrente CA, no coletor, tem vários caminhos a seguir. Onde ele pode seguir através do resistor de 3,6K no primeiro estágio. Pode ir através do 2,2K no segundo estágio, também. E para dentro da base do segundo transistor. ou seja, tem este caminho aqui, 1, 2, 3 e, peraí, vamos lá, desculpa, desculpa. 1, 2, 3 e 4. 4, 4 caminhos, certo? Importante. Agora, o efeito da carga segundo estágio vai ser o seguinte. A corrente CA no coletor divide-se entre as resistências, pois elas estão em paralelo. Ó, está em paralelo, né, gente? Fácil ver aqui. Fácil ver aqui nessa figura. Desta maneira, olha o que aconteceu, ó. 10K e 2,2K, 10K e 2,2K, está em paralelo. Então, vamos colocar esse cara em paralelo. Esse 2,27, que estou supondo que tem um ganho de 100, já fizemos esse cálculo anteriormente, é para colocar esse cara aqui. Beleza? Efeito da carga no segundo estágio. Vai ser o quê? Supondo que esse ganho foi de 100, o segundo estágio aparece para o primeiro como beta Rzinho. A gente já fez esse Rzinho aqui. 2,27. E de onde vem esse 2,7? Vem daqui, ó. O Rzinho. É, que é visto aqui. A impedância de entrada é o efeito combinado de três resistores. Quais são eles? 10K, 2,2K e 2,27. Ó, vamos voltar aqui, ó. 10K, 2,2 e 2,27, que são em paralelo, né? Realizando essa conta, nós conseguimos o valor de 1K. E o primeiro estágio? Vamos lá, vamos pensar nesse primeiro estágio aqui. Vamos pensar no primeiro estágio. A residência do coletor do primeiro estágio, lembrando que esse aqui é o coletor, essa base, esse é a missô. A residência do coletor no primeiro estágio está agora em paralelo com a impedância de entrada do segundo estágio de 1K. O 3,6 está em paralelo com 701K, que vai encontrar o valor de 633,83 Ohms. O ganho de tensão, nesse caso, vai ser de 34,5. A tensão da base vai ser de, vamos lá, vamos calcular aqui, ó, um pedaço de entrada, com esse 1K. O RG igual é, e o Z de entrada. O RG era de 600, mais 1K, 1,6, multiplicado pelo VG, que é 1 milivolt. Achamos 0,625 milivolt. A tensão do coletor é, então, igual a quanto? A esse, 34,5, que foi o ganho de tensão, multiplicado por esse VV. Acha o valor de 1,21,5 milivolt. Então, vamos analisar agora o segundo estágio. Ó, pessoal, é importante. Ou você quiser printar, anotar, anote tudo, para que você não tenha condições de se perder no caminho, saber de onde veio cada um dos valores aqui. Bom, análise do segundo estágio. Devido ao capacitor de acoplamento, a tensão na base do segundo estágio é igual à tensão do coletor do primeiro estágio. ou seja, 21,6 milivolt. Sendo, sim, o ganho de tensão do segundo estágio igual a quanto? 117. Opa, esse número aqui é conhecido pela gente. A gente já fez esse cálculo, com esse mesmo circuito, quando tinha somente um estágio, que deu esse valor. Isso não foi coincidência, tá? A tensão de saída é de 2,53 volts, porque eu multipliquei esse ganho. Quando eu tenho vários estágios, o método é válido para amplificadores de mais estágios. Como é a resistência? 4. É o mesmo método utilizando isso. Eu vou fazer em cascada. Calcula essa impedância de entrada de cada um, e a impedância que age, como se fosse uma resistência de carga em paralelo. O ganho de tensão de total vai ser, nesse nosso exercício, foi de 34,1 no primeiro estágio, 117 no segundo. Logo, o ganho total da tensão pode ser calculado como 4.037. Olha que fantástico! Colocando esses transistores, a gente tem um ganho muito grande. Muito grande mesmo. Tá? Então, é uma das vantagens significativas colocar isso em cascada. Assim, Resumando, Calcule-se a impedância de entrada do segundo. Calcule-se a resistência CA do coletor no primeiro estágio. Calcule o ganho de tensão no primeiro estágio. Calcule o ganho de tensão no segundo estágio. Calcule o ganho de tensão no total. Calcule o ganho total de tensão. O ganho de entrada do primeiro estágio. E a tensão de saída do segundo estágio. Afinal, você multiplica tudo. Você vai encontrar o valor correto. No nosso caso aqui, foi 4.037, hein, galera? Bom, só para título de curiosidade, quando a gente fez em primeiro só um estágio, o valor do ganho foi 308. Vou voltar aqui no slide. Isso aqui só tinha só um estágio. Um ganho de 100, né? Um peta de 100. Chegou a 308. Poxa, olha aí, ó. Quando a gente colocou esse esse duplo, né? Esses dois camaradas, vou passar aqui a figura completa, totalmente completa, com dois estágios aqui. Esse ganho subiu para 4.037. Qual o outro ponto positivo que a gente tem nessa situação aqui? Esse 34,5, o que é interessante ter um número pequeno no primeiro estágio? Vamos voltar aqui. Quando eu tenho um ganho pequeno, eu vou ter um aumento da impedância da entrada da base e menor distorção no sinal. Ou seja, aquela minha reba do quiescente, que era uma curva, eu vou diminuindo esse canho e eu vou conseguir fazer ficar o mais próximo possível como se fosse uma linha. Com essa forma, eu tenho um mínimo de distorção. E aí, chegou a um ponto onde eu vou ter aqui um ganho no sslide, desculpa. Este. Sslide aqui. Eu vou ter um ganho primeiramente, no segundo de 117, né? O segundo foi de 117. Enquanto que, no primeiro estágio, nós temos 13,1. Então, para calcular esse ganho total, eu faço a multiplicação de ambos. Faço a multiplicação de ambos, né? E encontro o valor total que foi 4.037. Beleza? Então, vamos lá para o resumão. O que eu resumo da gente... Esse resumo eu já mostrei para vocês. E... Bom, agora sim. Eu quero que você determine a tensão CA no circuito que traz a limitação aumente para 15 volts. Ou seja, eu estou mantendo o mesmo ganho, é o mesmo circuito. Isso aqui não está complicado de você montar. Tenho certeza que você vai conseguir fazer isso. E você vai encontrar qual o ganho. dar uma pausa no vídeo. Faz. Fazer tudo agora. Já já eu te mostro. Bom, acredito que você tenha dado uma pausa. Fez. Agora vamos para o resultado. Bom, uma tensão de alimentação de 15 volts produz uma tensão CC na base de 2,7 volts. Certo? E uma tensão de 2 volts no emissor. Devido a essa tensão no emissor, tem-se uma corrente que é de 2 miliamperes e, consequentemente, uma resistência RE de 12,5 ohms. A impedância de entrada do segundo estágio. Você calculou e encontrou 738. O primeiro estágio vai ter essa divisão que eu tenho que fazer essa divisão aqui paralelo, né? Disso. Então, o ganho de tensão vai ser de 49. E no segundo estágio foi de 212. Olha, olha esse número. Olha esse número aqui. Fantástico. 10 mil e 40. Então, a tensão de entrada no primeiro estágio é de... e logo a tensão de sair no segundo estágio vai ser de 277 volts. Ok? Aqui que eu diminui aqui a tensão do gerador CA, diminui também aqui a tensão de 15 volts. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao nosso... ao final da nossa aula. Na próxima semana eu vou postar novos vídeos. Acompanhe o nosso canal. Se inscreva, compartilhe, comente aí o que você achou, ficou na dúvida de alguma coisa. Estou aqui à disposição para ajudar, tá bom? Um abraço a todos. Sucesso. Bora estudar. Tchau.